Carro Mendes agora aqui na Bari Semi Novos, esquinas da Itajaí com o Dom Batista, porque a Bari Semi Novos preparou um pacote de ofertas imperdíveis para a primeira semana de 2018. Feliz Ano Novo, Lincoln, bom dia! Feliz Ano Novo, Fábio, feliz Ano Novo a todos, um bom dia, um excelente domingo a todos. Fábio, nós preparamos um 2018 recheado das melhores ofertas em Semi Novos. Então você quer começar o Ano Novo com o pé direito e com o carro novo na garagem? Então não perca tempo, vem correndo para a Bari, porque 2018 vai começar quebrando tudo. As melhores ofertas, os melhores veículos estão aqui na Bari. Então não perca mais tempo, vem correndo para cá que o seu próximo carro está aqui. Muito bem, então confere comigo a primeira oferta na Bari Semi Novos. Eu tenho para você este Fiat Bari Atrativ. Este é 1.0, o Mano dele é 2015 por R$ 29.900, apenas R$ 29.900. Agora olha só este Fiat Uno, este é um Evo Atrativ, 1.0 2017 por R$ 35.900, apenas R$ 35.900. Agora olha só esta outra super oferta, Citroën C3. É um tendência 1.5 2017 por R$ 44.900, apenas R$ 44.900. Agora olha só este Renault Sandero, este é um Expression 1.0. O ano é 2015, bem calçado de pneus por R$ 29.900, apenas R$ 29.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Bari Semi Novos. Mais uma super oferta, Nissan Marte Modelo S. Este é um 1.0, o ano é 2017 por R$ 34.900, apenas R$ 34.900. Agora olha só este Grand Siena, é um Atrativ 1.4. Este é um 2014 por R$ 32.500, apenas R$ 32.500. Agora olha só esta outra super oferta, Chevrolet Prisma, modelo LT 1.4. Este é um 2013, vai com o MyLink por R$ 36.500, apenas R$ 36.500. Agora para fechar as ofertas da Bari Semi Novos, nós preparamos para você este HB20 Sedan 1.0. É um Comfort Plus 2016 por R$ 39.900, apenas R$ 39.900. Definitivamente para começar 2018 com um novo carro na garagem, é preciso antes passar por aqui, Lincoln. Tem que passar por aqui, tem que vir para a Bari, porque eu e minha equipe estamos preparados para realizar sonhos, Fábio. Então você quer começar o ano novo com o pé direito, quer começar 2018 com muita sorte e com muita prosperidade? Vem para a Bari, que aqui eu garanto que você vai fazer o melhor negócio em Semi Novos. Essas ofertas são só uma amostra de tudo que a gente preparou para você nesse início de ano. São mais de mil carros em estoque. Então não perca tempo, vem correndo para cá, porque como eu sempre falo, Fábio, o seu próximo carro está aqui na Bari. Vem para a Bari Semi Novos, afinal de contas a Bari Semi Novos quer que você comece 2018 com um novo carro na sua garagem.